Por favor, não chore se não Pois é muito triste um adeus Para quem ama, amém Como eu, que já não, já não vivo mais Sem ter você Amém, Deus, 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 Deus Amém, amém Amor, meu dia, como eu Assim que dá Amor, meu amor, não há outro Entregar Laranjal do Jair 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 Em leste estaremos aqui Laranjal do Jair É Gilson Moreno Gui Marques E na guitarra tem Chiquinha Muito obrigada por essa festa de ouvir vocês Que Deus abençoe cada um de vocês Esse é o Camargo BK E o Pará para o Brasil E o Pará para o Brasil